Oi gente, aqui é a Laura e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha parede de post-its Então, pra quem me segue aqui faz tempo, me acompanha faz tempo tanto aqui quanto no Instagram Sabe que eu sou conhecida pela parede de post-its, eu vou deixar algumas fotos aqui do lado Toda essa minha parede aqui de trás, a da frente e do lado, é dessa post-its Então eu vou pedir pra vocês me fazerem algumas perguntas lá no Instagram Que aí eu vou ajudar vocês falando pra que serve, como fazer ela e essas coisas Então a primeira coisa, isso é uma pergunta que eu recebi de muita gente Que é pra que ela serve e como funciona Então, ela serve muito pra quem tem uma memória visual Qual o objetivo dela? Como é que ela é? Você pega um post-it aqui, você escreve o título e você escreve um resuminho da matéria Por exemplo, pra história eu colocava os principais pontos, vamos dizer, da segunda guerra mundial Eu colocava a data, os países e é isso, entendeu? Você coloca um resuminho mesmo e você também, por exemplo, pré-exatas eu colocava fórmulas Então, você vai pegar, vai escrever, escolheu uma cor, você pode fazer color code Então você escreve e você cola na parede Isso, você tem que colar em uma parede que você sempre vê Então eu gosto de colar aqui no meu cantinho, tanto na minha frente quanto atrás de mim Porque são paredes que eu sempre olho Então, quando você tá olhando pra ela, mesmo que você não esteja lendo diretamente O seu cérebro já vai tá absorvendo esse assunto e já vai tá meio que memorizando Então ajuda muito, muito com a memória visual Eu lembro até hoje de algumas coisas, por exemplo, de radioatividade de química Faz um ano que eu não tenho mais ela, que eu tirei aqui Eu tenho uma bem pequenininha que tá na parte de cima Mas... Há um ano atrás eu tinha, literalmente um ano, que quando eu passei pra faculdade Eu tirei todos os post-its do ensino médio, né? Porque não tinha mais sentido deixar eles Mas, por exemplo, pra radioatividade de química o post-it era roxo E eu lembro disso e eu lembro exatamente o que tava escrito nesse post-it De tanto que eu olhei pra ele E também, quando você tá fazendo exercícios, você pega Ah, tô com uma dúvida, você só precisa olhar pra frente, pra trás, pro lado Pra onde você colou ele Então você vai tá meio que estimulando a sua memória a aprender esse assunto Não necessariamente sempre pega o leio, pega o leio Não, você vai tá indiretamente lendo, se é que vocês me entendem Então eu vou responder algumas perguntinhas A primeira Você pretende trocar os post-its um dia, estabelecer uma ordem de cor? Então, eu já tenho aqui Vou mostrar, essa daqui é a minha pele de post-its E enquanto isso ela tá pequenininha Porque eu só uso pra anatomia E como é que eu faço? No momento eu só tenho quatro assuntos nela Que seria Cúsculos, que tá de amarelo Ok, ossos de rosa É a parte do sistema cardiovascular de azul E a parte do sistema linfático, eu coloquei de um branco Então Eu escolho um color code por assunto Não por matéria Porque por matéria eu acho ruim Porque toda vez eu tô com vontade de usar uma cor nova Então cada aula eu escolho uma cor pro assunto Então aquela ali foram as cores que eu escolhi E agora quando eu for fazer, por exemplo, do sistema nervoso Eu vou usar outra cor de post-its Sim, eu sempre troco, por exemplo, quando acabasse meu semestre de faculdade Eu vou tirar todos eles dali Porque eu não vou mais ter anatomia E eu normalmente colo no caderno Pra não jogar fora Eu colo junto com vocês umas Então quando você tirar Se você quer começar uma nova Você pode colar nos seus cadernos Danifica a tinta da parede? A minha parede tá perfeita Não danificou nada Eu só uso os post-its originais Da 3M E não soltou nem tinta Não ficou nadinha marcada Ela tá branquinha ainda Mas isso pode depender tanto da marca que você usa Quanto da sua parede Mas a minha não danificou nada Às vezes quando eu colo não gruda Então isso também é questão da marca Da sua parede E do jeito que você tira o post-it do bloco Primeira coisa é que não é pra você puxar assim Você tem que puxar de lado Aí ele fica retinho Eu não vou tirar tudo pra não estregar Mas você tem que tirar puxando do ladinho assim E não assim A outra coisa é da marca Eu só uso os originais da 3M E eles são sim um pouquinho mais caros Mas vale a pena Porque a qualidade deles é muito acima E mesmo assim Eu sei que tem gente que usa os da 3M E não cola muito bem na parede E isso dá essa questão da textura da parede Então o que vocês podem fazer Dá pra poder pegar uma fita crepe Aquela fita de pintor E colar atrás de post-it Por causa que ele não vai danificar nem o post-it E nem a parede Eu faço isso pra colar minhas coladois E realmente não danificou nada Se danificar, gente Não sei o que é mais pra mim Nunca danificou Porque a tinta de pintor Não é que danifique a parede Normalmente pra proteção Então é colar uma fitinha E se você não se importa com a sua parede estragar E colar uma dupla face Ou algo assim Mas eu acho fita crepe melhor Como você administra a questão de deixar Alguns post-its no caderno E outros na parede? Eu colo todos na parede Eu não colo nenhum no meu caderno Tudo que eu fazia Por exemplo, no terceirão Eu tinha uma postila E eu fazia os post-its durante a aula Com as coisas mais importantes Que os professores falavam Então eu escrevia no post-it Colava na postila Eu chegava em casa E já colava na parede Então eu não deixava nenhum no caderno Porque no caderno Dificilmente a gente volta pra olhar O que tá escrito lá Então eu sempre deixei Tudo Na parede A última coisa que eu quero falar É sobre a questão de organização E pra isso eu vou mostrar aqui fotos Da minha parede antiga Porque como ela era bem cheia Ela tinha que ser bem organizada Então, como é que eu fazia? Eu dividia minha parede por matérias Eu fazia menos espaços assim Na vertical sempre E eu botava as matérias Com um post-itzinho menor Então, por exemplo, esse tamanho aqui Eu escrevia a matéria E colava todos os post-its dessa matéria Embaixo Então, como eu não fazia color code de matéria Se eu não prestasse atenção Eu podia colar no lugar errado Ou coisa assim Mas, então você sempre Eu gostava de colar E sempre colar os post-its embaixo Outro jeito que você pode fazer É, por exemplo, usar sempre o post-it verde Pra português O post-it amarelo Pra história Também dá Mas minha memória não funciona desse jeito Eu preciso de uma cor Pra cada assunto Porque senão vai ficar tudo misturado na minha cabeça E claro que eu acabava repetindo cor, né? Mas eu, por exemplo, tentava sempre Não repetir na mesma matéria Então eu usava o roxo pra química E o roxo pra história Por causa que não tem como Confundir química com história É um jeito realmente muito bom E esse método me ajudou muito Muito, muito mesmo Por causa que a maioria das coisas Por exemplo, de matemática Que eu não conseguia entender muito bem Não conseguia decorar Depois que eu colei as fórmulas E coisas na minha parede Gente, me ajudou demais Aí quando eu tinha dúvida Eu pegava e só Olhava pra trás E já conseguia Tirar a minha dúvida De um jeito fácil Por causa que eu escrevia De um jeito que eu entendia Muito bem Então, eu vou deixar O link do meu drive Aqui embaixo pra vocês Que lá eu tenho Muitas outras fotos Da minha parede de post-its Pra quem quiser usar como inspiração Ou também pra saber o que escrever Que eu sei que bastante gente tem dúvida De o que escrever nos post-its Isso eu acho que vai de cada um De saber o que que é importante Mas, é Então eu vou deixar aqui embaixo E eu espero que ajude vocês Nesse videozinho curtinho Mas, é Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau Tchau Tchau